Essa é a parte 2 dos piores pratos do Masterchef. E como vocês bem sabem, o Masterchef é aquele programa de culinária. Gente, é uma pena que quem tá em casa não consegue sentir o cheiro de bunda. Programa esse também onde os candidatos enfrentam os mais difíceis desafios. Gente, bem-vindo na prova dos cu... Mas todos sabemos que o programa na verdade é um palco de humilhações Onde o único tempero é o sarcasmo e a única receita é a desnutrição da moral. Aonde sonhos são completamente estraçalhados. Como se os pratos tivessem sabor de bosta besuntada com suor de mendigo. E os jurados despedaçadores de sonhos vocês já sabem quem são. Henrique Folgado Paola Caroçuda E Eric Jacão Um cozinheiro que na escala de 0 a 10 Eu dou 7 na escala Richter. Esses são os piores pratos e esporros do Masterchef parte 2. Vamos ver quem vai chorar em casa. Número 5 Vamos começar com essa simpática menina. Ela apresentou um prato que visualmente parecia um vômito de vaca com camarões colhidos do rio Tietê. Mas o que aconteceu aqui foi que metade da comida dela não foi ela que fez. E sim comprado pronto no mercado. Oi? E ela foi desmascarada pelos juízes e ainda chamada de mentirosa em rede nacional. Como você chama? Carolina. O que você faz da sua vida? Eu era designer de moda. Eu desisti assim e fui viajar. Eu viajei um pouco na Europa e depois eu fiquei só mochilando no Brasil com turismo colaborativo. Eu trocava as minhas habilidades por hospedagem. E eis que ela apresenta essa bagaceira e os jurados já notam que tem algo errado. Como é que você fez esse molho aqui? Então, eu fiz a cebola, coloquei extrato de tomate. Extrato de tomate. É, mas eu fiz o meu extrato mesmo de tomate. Fez? Fiz, demora muitas horas. Você que fez? Você quer enganar quem? Pra mim, eu acho que talvez você não tenha feito o extrato de tomate. Pega aqui. Tem gosto do quê? Eu compensava. Fiz meio a meio. Eu misturei a hora que acabou. Tem gosto de lata. Cavalo. Eu fiz o molho com a cabeça desse camarão aqui. Mas eu tinha mais cabeça. Me explica como você pode ter mais cabeça que corpo. Porque eu fiz a feira e eles separam a cabeça. Aí eu pedi um saco de camarão a mais pra eu poder fazer a receita. Você mente pra c****, você mente muita. Não, mente não. Não? Não, meu nariz tá crescendo. E então começa o esgulacho. Carolina, mentira tem perna curta. Você perdeu o seu tempo e você está fazendo a gente perder o nosso tempo. Você me vendiu uma coisa que não é. Isso aqui é comida chinesa de rua. Toma cuidado nas suas viagens. Porque se você cozinhar e o dono da pousada comer, ele não vai deixar você dormir na pousada. Não. É horrível. Você não vai entrar no programa. No Masterchef já passaram pessoas de tudo que é tipo. Mas pela primeira vez na história apareceu duas irmãs gêmeas. Irmãs essas que se dizem pessoas inseparáveis. Igual a mulher aranha. Oi. Oi. Tudo bem? Eu sou a Aretuza. Então você deve ser a Amanda. Amanda e Aretuza. Agora o porquê dos pais daram um nome de gente normal para uma e de um bicho para outra é um mistério. Boa sorte pra vocês. Tomara que nada dê errado, hein. Mal sabe ela. Vamos ver como elas vão se sair. Oi. Oi, chefe. Tudo bom? Tudo joia. Como é que você chama? Aretuza. Hã? E a trindade da ruindade já começa a sua inquisição. E aí... Eu vou colocar só um docinho assim no meio da... Alain, sabe, cortar? Eu vou embora. Karoçuda está irritada com tamanha deficiência motora. Mas vai que de repente o gosto agrada. É muito estranho o prato. É? É. É. Ok, obrigada. Cuidado. Quando você vai casar, esse tipo de comida pode estragar seu casamento. O cara pode fugir, sabia? Nossa. Mas que comentário nada a ver e desnecessário. Imagina só se ela se irrita e parte para cima e responde. Coitada é da sua mulher quando fica por baixo. Mas obviamente isso não aconteceu e ela ficou ali sendo execrada. Amor, não tem nem pês nem cabeça o teu prato. Não tem coerência. Ai. Está muito por baixo do nível das coisas que a gente está procurando. Desculpa, mas não. Na minha visão, as coisas estão sem nexo no seu prato. Para mim é meio bizarro. Tome. Eu vou ficar bem direto. Isso aqui não é comida. Isso aqui é a comida do capeta. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. E ela se recolhe humilhada. Só que ninguém orienta ela antes. Fala, meu, você vai fazer isso? E eu escolhi esse prato. Até minha mãe que faz em casa. E é uma delícia. Eles falaram que não tinha muito nexo assim. Agora é a vez da sua irmã gêmea com o nome de gente normal que vai tentar salvar a honra da família. Não. Você de novo? É quase igual. Você cozinha melhor que a Aretuça? Cozinha. Não é muito difícil isso. Mal entrou e já está sendo humilhada e a família ofendida. O que você vai cozinhar? Eu fiz uma costelinha de porco, purê de batata doce com leite de coco e uma cebola caramelizada. Hum, parece ser delicioso. Vamos torcer para ela ter uma história diferente da sua irmã. Tudo bem? Tudo bom. São momentos de grande expectativa. Paola cheira a carne igual um cachorro e come. Obrigada. Opa, isso é um bom sinal. Sempre que os jurados não comentam nada depois de experimentar é porque a comida está com um gosto bom. Como já se viu acontecer várias vezes com outros candidatos que conseguiram ganhar o avental. Amanda. O prato não está bom. Amor, isso está pior do que comida de avião. A costelinha tem tanto alecrim na marinada, mas tanto alecrim que parece limpador de bancada. É a mamãe de vocês que ensinou a cozinhar ou não? Porque se ela, você pode fazer um processo para ela, entendeu? Eu já disse uma vez que eu não gosto de lembrar de comida de hospital. Ouch! E você me fez lembrar de novo. Ai. Está bem apática esse prato, essa comida. Aqui para o Masterchef. Não dá. Obrigado, Amanda. Que tristeza, meu Deus do céu. Foi horrível. Não foi legal os comentários. Não foi. Eles falaram que comida de hospital é melhor. Ai, não! Humilhadas em família. Não, não, não. Não, não. Não, não. Número 3 Tão lembrados que comentei na parte 1 que a vontade desses participantes escurraçados era de voltar no ano seguinte para tentar envenenar esses juízes do apocalipse. É meu sonho. Pois essa mulher cara de pé conseguiu. Essa loura ficou se achando a gostosona durante o programa todo. Mas na hora de apresentar o seu pitty gato, a animal confundiu açúcar com sal transformando o pitty gato perfeito no pitty gato de Chernobyl. E praticamente envenenou os jurados. Ele tá perfeito do jeito que eu queria. Eu vou peneirar açúcar pra decorar pra dar um charme. Peneirar açúcar pra decorar pra dar um charme. A tragédia estava formada. Posso levar? Pode. Você põe sal? Não, mas eu só piquei aqui em cima. Não, mas tava lá em cima com açúcar. Nossa, mas é sal. Meu Deus do céu. Champanhe. Jacã é tão rico que pede champanhe ao invés de água. Champanhe. Gente com classe é outro nível. Nossa senhora, sal. É sal puro. Como que eu quero botar o sal? Quase matou o Jacu que provavelmente é hipertenso. Tava aqui o sal. Tem açúcar ali. Acima ou embaixo da bancada? Não, tava aqui ó. Ah sim, mas você sempre tem sal lá. E daí para a frente foi só a esporrada na cara. Primeiro que isso é óbvio que isso não é açúcar de confeiteiro. Dá pra ver na mão que isso é sal. Tem que olhar e experimentar. É igual açúcar de confeiteiro alguma vez. Sim, vários desses. Mas é óbvio que isso é sal. E essa cagada dela custou a sua eliminação. Desculpa Sandra, o teu petigador era perfeito. E o sal te matou. Que forma humilhante de perder. Tchau, tchau, tchau. Adeus amigo, semana que vem de novo estou contigo. Número 2. Quando os chefes não gostam da comida. Eles não hesitam em destruir completamente a pessoa. Teu prato tá muito ruim. Esquisito. Parece um vômito. Eu não imagino que uma pessoa que está nessa planeta. Gosta desse sobremesa. Aí! Satanás habita no corpo desse ser. Mas o caso a seguir foi o ápice total da humilhação. Esses três foram totalmente arrombados moralmente em rede nacional. Que chegou a dar pena. Mas também os desgraçados não fizeram por onde. Esse apresentou algo que parece purê de vômito de bebê. Com queijo amassado pelo diabo e fígado com cirrose. Já esse com flor de cemitério na orelha. Um prato com cocô de codona com plantas de oferenda de macumba. E esse cara aqui parece que botou uma buça desbeiçada depois de um mês de carnaval na Bahia. E o que os jurados fizeram com os candidatos foi o que o goleiro Bruno fez com a Elisa Samúdio. Eduardo M. O que você quis fazer? Quis fazer um alcatra dobrado com... Aham. Cauê. Fiz escargot salteado na manteiga de ervas. Feio. Eu também tenho de comer isso aí. É, tá feio. Vinícius, por favor. Eu tô confiante que eles vão gostar. O que temos aqui? Chuchu queimado. O pato passado. É isso. Deu um pouco de amargo. Esse molho aqui no alcoólico. Tá doce porque você pôs açúcar. Mas o pato passou. E esse queijo não tem nada pra fazer. Não tá legal mesmo. Tá zoado. Estuprality. Eu vou tentar ser muito gentil, muito bonzinho. Isso aqui não é ruim. É muito ruim. Nossa senhora tão acabando com ele. Você sabe que a gente vai experimentar, né, as coisas? Porque é tipo um castigo pro paladar de uma pessoa isso aqui. Ai, mamãe. Você realmente sabe cozinhar? Não sei sim, chefe. O que você sabe fazer? Porque isso aqui você não sabe fazer. Faz a boca fazer assim, ó. Assim, ó. E o massacre imoral continua. E por que é recheada de chuchu? Chuchu, porque como o alcatra é seco, eu pensei que o chuchu pudesse hidratar um pouco a carne. Chuchu, ótimo. Amamos chuchu. Aqui, o rolo. Nossa, é feio. Nossa senhora. Mas é horrível. Não é? É feio, horrível, incomível. Parece comida de cachorro. Ai. Que cabiscroto da desgraça. O hippie e a massa kibe também não tá com sorte. Seu prato não tem pé nem cabeça. Nada combina com nada. Você assassinou, literalmente, o descargou. Você nunca vai arrumar uma namorada, nem aqui, nem na China, nem em qualquer lugar, com esse prato. Caroçuda tá quase se mijando. Eu nunca vi uma coisa tão horrível, tão feia. Parece que eu me ia ter largado, tão afrodito. Como a chuva e o petalho de rosto. Parabéns. Foi bem horrível. Obrigado. Esse aqui aconteceu algo bem inusitado. Esse homem com cara de sono participou da sexta temporada do Masterchef. Mas foi uma participação bem humilhante. Toda vez os jurados o ridicularizavam como se ele tivesse servido a diarreia do diabo para eles comerem. Sua comida está horrível. Faz tempo que eu não como uma coisa tão ruim. A massa tá nojenta. Mas o sabor do teu prato é um sofrimento. Ai. Levava cada trolhada verbal que dava até dó. É extremamente ruim. Cavalo. É muito horroroso o teu prato. Cachorra. O seu prato tá uma bosta. E nas provas sempre ficava nos últimos a um pentelho para sair. Mas por sorte sempre tinha alguém que conseguia a façanha de ser pior que ele. E a única coisa que ele conseguia com isso era estender o seu tempo de tortura. Boa sorte. Obrigado senhor. Agora ele tá falando para mim. Perdão. Eu que vou comer. Pra você e pra ele que vai comer. Mas nesse dia sua sorte foi para as cucuia. Depois de várias semanas sendo alvo de deboche e tendo sua comida comparada a estrume. Ele finalmente foi eliminado do programa. Nós definimos aqui. Sabor do Renan foi o melhor. Obrigado senhor. Mas se você achou que depois de tudo isso ele ia deixar barato. Não. Ele não ia embora sem tirar alguma satisfação. A goiabada é muito pesada. E hoje a carne achou um pedaço muito salgado. Marcos. Você sabe o que eu acho de você mesmo cara? Posso falar? Pode. Olhando no seu olho. Pode falar. Tenho medo. Atrás dessa casca aí. Você é um dos caras mais sensacionais que eu tive o prazer. Te conhecer na minha vida cara. Foi um prazer te conhecer. Muito obrigado. Ouvi o que você me falou. Que fofo. Se alguém encara o que vocês falam como bronca. Azar deles. Tudo isso aqui é feedback. Pra gente crescer. Ah não é verdade. Apanhou apanhou. Mas no final gostou. Eu nunca vou esquecer. Igual mulher de bandido. Bom no final das contas. Esses jurados não são tão ruins assim. Eles estão apenas cumprindo um papel num programa de TV. E que tenho certeza que por trás das câmeras. São pessoas de paz e de amor. E são principalmente amigáveis um com o outro. Já aconteceu briga assim. Já teve bate de boca. Falar o seguinte. O bagulho é assim. Assado. Viu Jacão. Você. Você vai tomar no seu. Já teve isso. Você já mandou o Jacão pra aquele lugar. Já. E o Jacão. Ele vai ficar esperto que ele vai tomar um pau. E ele chorou. Ele pediu. Você já falou Jacão. Fica esperto. Você vai tomar um pau. Fica esperto e dá um soco na sua cara. Essa cara goida sua aí. Seu bosta. Não acredito. Eu tô mais fã ainda. São pessoas legais. São pessoas legais. Bom. Se gostaram deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. E agradecer os membros do canal. Obrigado de verdade. E quem quiser ver os meus bichanos mais obesos e felizes. Basta enviar qualquer coisa nesse símbolo mágico. Se não funcionar o link direto estará na descrição. E assim tudo virará petisco e cocô. Muito obrigado. E eu vou ficando por aqui. Até breve.